De lutar, trago ou forte, tem que enfrentar Não há pra fugir nem recuar Tem que ser pelo Espírito que é real Suave Espírito com poder Erre um novo exército pra vencer Avança, luta e defender E o teu reino aqui engrandecer Vem, vem tudo Espírito Sopra sobre nós Vem tudo Espírito Vem tudo Espírito Vem tudo Espírito Sopra sobre nós Vem tudo Espírito Angustiado você está Atribulado Tecnologia e inovação Tudo para surpreender Ouvintes A melhor programação está aqui Ouça e viaje Nesta onda Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida O som da vida A rádio que toca você Rádio Pão da Vida Mossoró A rádio que toca você Eu creio no poder dos joelhos Que se dobram Das lágrimas que caem Quando não sabe o que falar Do soluço que atrapalha As palavras Entra no quarto e começa A orar E quando o louvor conta Tua história E você pra Deus Começa A cantar Não importa Tua voz Ou se erra letra Mas sabes que Deus te escuta E do teu lado está E ele te diz assim Eu vi nas madrugadas Quando você orou Te ouvi dizer Não aguento mais Ó meu Senhor E as vezes que sem força O travesseiro molhou Só lembrando das feridas Que a vida te causou Mas eu estou preparando Um novo dia Teu choro essa noite Vai durar Quantas vezes ele cramei Pra tua família Enquanto você estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece aqui no céu Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou por perto Mas eu estou preparando Um novo dia Teu choro essa noite Apenas vai durar Aleluia, glória Boa tarde Para você que está entrando Aqui em mais uma programação Da Rádio TV Pão da Vida Amém Vocês que estavam aqui Ligadinhos no programa Fontes que reclamam Nossa programação Continua com o programa Identidade Cristã Amém Hoje com participação especial Das missionárias Responda a Vida Irmã Andréa Seja muito bem-vinda Amém Oh glória Deus é lindo Ele marca encontros Ele marcou esse dia Na minha e na sua vida Na da irmã também Eu creio Aleluia Você que está entrando aqui Me falando qual a sua cidade Qual o seu estado Tá bom Daqui a pouquinho A gente vai voltar Com a ministração da palavra Para o seu coração Já vai compartilhando Esse encontro Com a pessoa Que você Quer que ela Escute coisas boas Hoje à tarde São tantas coisas Que a gente tem visto Tem ouvido É importante É importante Que a gente Foque realmente No que vai nos trazer Alegria E hoje Aqui neste lugar Tem algo especial Para mim E para a sua vida Amém Glória Vai orando Vai orando Ao soprar do furacão O Senhor está velando Dar-te a consolação Meu Deus A tempestou À beira Desse tanque Esperando alguém Que sinta Minha dor Que ouça O meu clamor Meu Deus Será que ninguém Enxerga o meu estado Não aguento mais Clamar Sofro calado Faz um milagre em mim Toda vez que um anjo Desce Vem mover as alas Me empurram Me emprevem Não me deixam ir Não consigo ser o primeiro A mergulhar no tanho Já faz anos Que insisto Para conseguir Eu preciso Quando um anjo Vim mover as águas Que eu seja O primeiro A mergulhar Eu não posso mais viver Nessa humilhação Eu não quero mais ficar Nessa situação Quero um milagre em minha vida Quero um milagre em minha vida Preciso encontrar uma saída Senhor Faz um milagre em minha vida Faz acontecer Um milagre aqui Teu poder Vai sentir Vai sentir Marca este momento Deixa na história A unção Vai fluir Inunda com teu poder Faz tua glória Descer Faz acontecer Um milagre aqui Teu poder Vai sentir Marca este momento Deixa na história A unção Vai fluir Inunda com teu poder Faz tua glória Descer Aleluia, glória Seja bem-vindo Seja bem-vinda Você que está entrando aqui Em mais uma programação Da Rai TV Com o Davi Amém? Aleluia Nós vamos orar Vamos clamar Pela presença do Pai Ele já está aqui Amém? Pai, em nome de Jesus Obrigada Senhor Por mais um programa Identidade Cristã Pai, tu és santo Pai, a tua presença É real neste lugar Pai, que o Senhor Venha conduzir Senhor, este dia Senhor, este agrado De ensino De uma forma Especial Assim eu te peço Pai, venha unir As pessoas Senhor Com propósitos Neste lugar Que os corações Se preparem Senhor Para sentir a tua presença Pai Para ter uma direção De vida Senhor Pai, nós cremos Na tua palavra Que diz Que o Senhor É aquele que nos abençoa O Senhor É aquele que vai Adiante de nós Senhor Quebrando o Senhor As cadeias Pai, nós cremos Na tua palavra Pai De bênção Nós cremos Na palavra Que diz Que o pensamento Do Senhor Sobre nós É pensamento De paz Pai Que o teu pensamento De paz Inunde este lugar Pai Que o teu pensamento Senhor De paz Senhor Inunde Senhor E traga Refrigério As nossas almas Pai Aquieta O nosso coração Pai Pai Eu oro A ti Pela vida Senhor Da missionária Andréa Que o Senhor No abrir E no fechar Da boca Dela Senhor Venha Senhor Nos dá gotinha Senhor Do teu ensino Do teu conhecimento Pai Que ela Senhor Venha Ó Pai Cada vez mais Senhor Sentir a tua presença Porque a tua presença É cura A tua presença É refrigério A tua presença É alegria Senhor Leva ela Senhor Os lugares Que o Senhor Tem que levar Senhor Que não seja Retardada A tua bênção Pai Levanta ela De forma Especial Porque tu sabe Senhor Que a terra Tem precisado Senhor De profetas De verdadeiras Pessoas Que adoram Em ti Em espírito Em verdade Obrigada Pela vinda Dela aqui Senhor Porque eu sei Que o Senhor É aquele que une Com propósitos Em nome de Jesus E mais uma vez Pra você meditar No que o louvor Tá dizendo No início Aberto Pra amada Compartilhar Com nós Uma palavra O que o Senhor Colocar No seu coração O Senhor É aquele que Marca encontros Louvo a Deus Amada Por sua vida Eu louvo a Deus Que o Senhor Venha lhe guardar Lhe proteger Guardar a sua família Que cada vez Que cada vez mais Você venha florescer Na presença Do Senhor Porque flores De Jesus Elas Tem o momento De ficar quietinha Mas ela tem o momento De desabrochar Amém Eu passei O Senhor Tá me trazendo Isso à memória Há muito tempo Eu comprei Uma plantinha Da flor Do deserto E essa plantinha Deu a florzinha Do deserto Em Mã Andréa Uma vez E eu ficava Jesus Porque minha plantinha Dá flor Toda plantinha Que eu vejo Dá flor E passou um tempo Essa plantinha Dá flor E quando começou A chover Agora novamente Ela florescia E o Senhor Tem colocado No meu coração Filha É tempo de florescer Aleluia Porque quando A gente planta A sementinha Da planta Do deserto Ela vai crescendo Né? Eu não sei Porque a minha Não dava flor Eu vinha um bocado Com flor Eu comprava As coisas Botava Confesso que eu acho Que eu não cuidei Dela direito Não Demorou Para ela dar flor Não sei E eu sempre Conversava com o Senhor Porque Jesus Ele é simples Deus é simples E quando ela floresceu Eu disse Não quer Dar mais não Quer dar flor Não E eu fiquei feliz E o Senhor Tem colocado Esse ensino No meu coração Filha Você vai ensinar É tempo de florescer Aleluia Amém Que chegue também O tempo de florescer Na sua história Em nome De Jesus Aleluia Eu cheguei mais cedo Tive uma participação No programa Das meninas Aí Assim Deus tem me ensinado Muito pelas madrugadas Irmã Amanda Como eu tenho Falado para você Que A resposta de Deus Para mim É mais rápida A fila é menor Porque Durante o dia A gente vê Que é muita gente Orando Pedindo Petições Mas quando passa Pelas madrugadas É mais complicado Não é todo mundo Que quer se levantar Que quer se prostrar Diante desse Deus Todo poderoso Não é E quando Deus Me chama Para essa missão É pelas madrugadas Não é Que Ele fala Não que durante o dia Ele não fala Ele não me revela Ele não mostra Mas pelas madrugadas Eu tenho um secreto Com Deus E até aqui As profecias Que Ele me entregou Tem acontecido Nunca Hoje ela falou Não aconteceu Até aqui Porque eu tenho pedido A Ele Que não deixe A minha carne Falar Só o meu Espírito Porque de André Eu não tenho nada Mas do Espírito Santo Que habita Na minha vida Deus sabe A minha vida No altar dele Deus me conhece E eu Por esse período Muito difícil De percas É só o Senhor Alana Porque é um Procedimento Muito difícil Se a gente Não tiver Ali cessado Na rocha De Jesus Cristo A gente não consegue Porque tem dia Que a gente Está bem abalada Sem explicação Como tudo De repente Como de repente De Deus E hoje O Senhor Falava assim O derrepente Dele É o derrepente Da minha vida Dele E prosseguir Na minha vida Na minha caminhada E olho E olho para o Senhor E digo Jesus Se não fosse Ti Nem aqui Eu estaria Nem aqui Eu estaria Mas Poderia estar No fundo De uma reda Em cima De uma cama Com uma depressão Muito grande Porque coisas Que só o Senhor Sabe Que eu passei O Senhor Conhece O Senhor Aqui em Sunda As vezes A vida de Fulano É boa É isso É aquilo Mas não a conhece Não a conhece O coração E meu coração Ele tinha Com essas percas Ele tinha Se esfarelado E só a mão do Senhor Que está Reconstituindo Ele aos pedacinhos Mas ele vem Me dando força Porque se não fosse A força do meu Deus Eu não suportaria E não Não me entreguei Dói ainda É uma dor Muito recente Mas Pela madrugada Ele me chama Pelo meu nome Eu me levanto Eu me prosto Eu me dedico Eu me entrego Porque só ele Que pode fazer Só ele Que pode restaurar E como eu estava Falando O programa Das meninas Que o Senhor Nos entrega Pessoas Que é mais chegado Do que o nosso irmão Do que o nosso irmão Que chega Que nos dá Aquele apoio Que nos abraça E eu sinto Nos acumulando Nos dando força Nos dando direcionamento Que sabemos Que Deus Está chegando Está provendo Está acontecendo Está mostrando Que ele é Deus Na minha vida Na vida Da minha família Porque eu louvo Porque eu louvo Ao Senhor E a minha família Ser prostada Diante dele Porque só ele Pode fazer O que nós não podemos Ir onde nós não podemos ir Tocar onde nós não podemos tocar Enviar pessoas Como ele tem me enviado Eu tenho que ajudar E você tem me ajudado Nas nossas forças Nas nossas limitações No seu ensino No meu ensino Para você Como eu digo Pelas madrugadas A gente se próxima Porque a gente vê O resultado do Senhor A gente vê Eu sei que Tem gente que olha Para lá e para cá E sou preguiça De se levantar Mas eu não tenho Quando Deus toca Me chama pelo meu nome É um privilégio Eu ver minha irmã Quando eu Segunda, quarta e sexta Eu abro a igreja Às 5 horas da manhã Então a gente está Aproxada diante de Deus Entregando as nossas vidas Entregando a vida Dos nossos pastores Que ele vem ungindo Aquelas igrejas E o Senhor vem confirmando Vem abençoando E mostrando Que ele está no controle O mais prazeroso É você clamar E de imediato A irmã costuma dizer assim Eu amo suas orações Que ela de imediato Eu digo Não, é Deus Eu não devia ter nada Ela disse Minha irmã, Deus Você Eu não tenho nem medo De Entregadinha De ter uma oração E não ser de imediato A irresposta Eu louvo a Deus Por isso Porque Ele Na minha pequenez Na minha humildade Na minha simplicidade Ele vem escutando A voz Dessa pequena Humilde serva dele Que se proxa Em espírito E em verdade A ele E é isso aí Eu tenho muito O meu chamado A intercessão Porque eu amo A oração Amo a oração A gente louva Só em casa Para nos matar os irmãos Eu também Mas o Deus é fiel O Deus é muito fiel E quando ele manda a gente Entrar no nosso quarto Trancar a nossa porta E orar o Pai em secreto Porque tem gente Que quer orar Em publicamente Para mostrar E o melhor É a gente orar Em secreto E A gente está falando De oração Irmã Está falando de oração E Infelizmente O Senhor me usa Dessa forma Viu amada E eu tenho que ser Mais ousada A gente vive no meio Irmã André Que as pessoas Elas criam um vício De dizer assim Irmã Ora por mim É O crente Se resolve Então assim A gente que trabalha Com comportamento humano Essa é a minha forma De falar E Deus Você vai ser mais ousada Porque isso vai abrir A mente das pessoas Para que elas Caiam na real Tem pessoas Do nosso meio Que criou o vício De dizer assim Irmã Ora por mim É verdade Eu lembro de uma situação Que eu estava no meio De pessoas E quando nós saímos Eu estava do lado De uma irmã de oração E uma pessoa olhou E disse Ei De tal hora da noite Se levanta E bota o joelho No chão por mim Eu olhei assim Eu sou muito observadora E eu fiquei irada Com aquilo Não vou mentir Mas Eu disse Como pode Não Você sabe Quando é Que você vai receber O que você pede A Deus Quando você Se levantar E se colocar Na brecha Porque é importante Você pedir ajuda Em oração É Mas como é Que eu vou só pedir E eu não vou fazer A minha parte Jesus Ele fez a parte dele É verdade O pai O pai entregou O filho Então Eu tenho pedido Essa graça Ao senhor Porque isso serve Para mim também Dizer assim Senhor Me ensine A me Posicionar Porque as vezes A gente vai caindo Em determinados Tipos de ciclos Que se a gente Não souber Romper Deus não vai agir A irmã Levanta Para orar Amém Para interceder Mas o que é Que você tem feito Através da oração Dela As vezes Deus Levanta o intercessor Na hora que você Não está com estratégias Para guerrear É verdade Porque quantas vezes A gente bate 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 E tem que ter A estratégia De guerrear Então Deus Levanta alguém As vezes Você nem sabe Que vai orar Por vocês Você nem pede Deus revela Deus levanta Ou você com humildade Chega e diz assim Irmã Por favor Eu estou precisando Você pode orar por mim Agora De uma forma Em que você Também se responsabilize Por sua vida Amém A gente precisa De oração Eu sou carente Sou Todos nós somos Mas nós precisamos Aprender A entrar No nosso quarto E a praticar O que a palavra De Deus diz Fecha a porta E ora Quando você fechar A porta E orar E não acontecer Nada E você dizer Não preciso de socorro Você vai lá Na irmã Mas vamos fazer A nossa parte Diante disso É verdade E tem muita gente Que é carente De oração Nós somos carentes Eu sou intercessora Mas eu sou carente De oração Dos irmãos também E eu tenho um caderno Com muitos nomes De oração Porque A gente tem Olha Vamos prestar atenção Você que tem Um chamado Intercessão A irmã está dizendo Tem um caderno Com nomes Olha É uma dica Uma ferramenta Que o senhor deu Isso Eu vou dizer Nome por nome Aqui não Não dá Caderno De baixo do joelho Glória Que Deus sabe De todos Que está ali De todos os nomes Porque Antes de eu Colocar O senhor Já foi ligado No coração Doente E o inimigo Não é satisfeito Porque ele Tem olhos De joelhos dobrados Mas eu tenho pedido A Deus Revestimento Sobre a minha vida Sobre a vida Da minha família Que ele venha Nos revestir Porque Esse foi um chamado E eu faço Com amor Esse chamado Pelas madrugadas Eu oro Com a família Que é benção Na minha vida Eu amo Ela acompanha Diretamente Essa rádio E A família dela Eu adotei Como a minha família Ela sabe Diz Que ela mora No meu coração E Eu oro Com ela Num áudio Né Num oração Mas Dali Eu ligo o áudio E vou Fazer Mais Ainda Ora mais Né Porque a gente Tem aquele momento Né Eu oro É para ela saber Não é para ela saber Para ela sentir O poder Para ela sentir A presença Porque é uma mulher De Deus Uma pessoa Que Deus escolheu A família dela Para ser A do nosso pai Que é grande Mas o seu filho São pouco Né Eu amo ela Foi presente de Deus Essa família Na minha vida Na vida da minha família Também Né E por muitos Que a gente tem Né Ali no caderno Orando Eu louvo a Deus Porque ele vem me dando Ele Tem vários dons Né É Como se eu Tenho uma visão Muito baixa Coisa pequena Eu não leio Mas o Senhor Diz que isso Para ele não importa O que importa É a visão de águia Que ele me deu Tem o dom de revelação Né Tem vários dons Que o Senhor deu E o mais bonito É porque os dons Que eu tenho Ele entregou A meu filho O glória Tudo junto Os dons dobrados Que ele deu Que coisa linda A nossa família Né Para revestir a família Para um ajudar o outro É E quando ele se converteu Foi através dele Que a gente foi Para a igreja Para a igreja Né E às vezes a pessoa dizia assim Por que você só tem ele E o Senhor Logo assim que ele se converteu O Senhor dizia Só eu enviado um varão Que vai te ajudar Em espírito e em verdade Né E assim Eu recebi Porque depois que a gente Foi entender o que era Dom e o batismo Do Espírito Santo O Senhor me batizou Numa semana Na outra semana O Senhor batizou ele O Senhor me deu O dom de língua O Senhor deu O dom de língua O Senhor me deu No dia No dia Foi Os dons foram dobrados Né E o Senhor falava assim A glória da segunda casa Vai ser melhor Do que a primeira Né E eu sei que através Da dor Através da perca Hoje o Senhor Vem me dando A glória Melhor do que A primeira E ele diz que Grandes coisas Tem que estar por mim E eu creio Porque ele é fiel As promessas dele Nunca foram custadas Né E eu Espero no meu Deus Antigamente A gente Deus sempre foi Nas nossas vidas Desde a nossa conversão Faz 14 anos Mas hoje Eu vivo O sobrenatural De Deus Né Hoje eu não vivo mais Quem vive em mim É Ele E eu louvo a Deus Né Porque Dessa forma Ele vem trabalhando Ele vem usando Ele vem mostrando E eu agradeço Muito Por servir Por ser filha Do Altíssimo Esse Deus Todo-Poderoso Que pode Por mim Por você Né E eu quero Deus abençoe Né A cada um Acompanhe esse programa Que o Senhor Posso estar revestindo Cada um Posso estar Indo de encontros Daqui Os de perto Os de longe Né Porque o nosso Pai Ele é onisciente Ele é onipotente Ele é onipresente E grandes coisas Ele irá fazer Né Nas nossas vidas Porque É promessa Dele Né É só a gente Estar nos caminhos Saber que temos Um Deus Que cuida De cada um De nós Saber que Enquanto nós Clamamos Pelas vidas Alana O Senhor Está trabalhando Na nossa Vida Da nossa família E eu louvo A Deus Porque Ele é grande As maravilhas Do nosso Deus É inexplicável É inexplicável A presença dele Porque quando nós Se prostamos Aparecidos Diante desse Deus Todo poderoso De joelhos dobrados De face no pó E a gente Sente a presença dele Porque Eita Alamã Arraçou Alamã Deus Ele é fiel Deus Ele é poderoso Deus Ele está aqui Ele está cuidando Do nosso lar Ele está protegendo Eita Deus Ele é grande O dia quando Eu estava na outra casa Que a gente estava Morando lá E tinha algo estranho Para acontecer Algo estranho E chega um irmão E diz assim Irmã Deus Me mandou aqui Eu digo Nós vamos orar E naquele momento Que a gente estava orando Estava clamando Ao Senhor Pelo sangue Do Senhor No trabalho Do meu esposo Estava tendo um assalto E o assaltante Estava com revolta Na cabeça dele Para ele entrar com ele E Deus disse Só eu que curto Só eu que vou Só eu que faço Só eu que livro E até aqui O Senhor tem sustentado E manda reforço Naquele momento Nas nossas orações Aí Ele disse Que Ele olhou para ele Não você pode se deitar aí E foi ver com outra pessoa Porque naquele momento O Senhor estava livrando ele E eu creio no Deus que livra No Deus que salva No Deus que cura No Deus que vai adiante de tudo O homem faz a reunião Mas é Ele, Alana Ainda que indecida Aqui nessa terra É prazeroso Servir a esse Deus Todo poderoso Ele é o Deus que cura É o Deus que liberta É o Deus que visita É o Deus que está aqui Neste momento Está aí Do outro lado do mundo Dei Cante Amanahaya Rebeix Aramanahasô Se você crê Levanta a tua mão Se ajoelha Se ajoelha Se prosta Diante desse Deus Deus todo poderoso Porque Ele é fiel Ele é onisciente É onipotente É onipresente Ele está aqui Invade os lares Invade os lugares Invade as nações E mostra que Ele é Deus Nessa pandemia Ele ainda continua sendo Deus Mostrando que Ele é o Deus Que liberta É o Deus que cura É o Deus que dá vida É o Deus que tira a vida É o Deus que cura as feridas É o Deus que fale É do jeito que Ele quiser Ei, decante Amanahaya Decante Amanahasô Sou eu que fiz no passado Sou eu que abri aquele mar vermelho E sou o mesmo Deus que estou no controle Que estou no comando Só é me obedecer Filhos meus Prostar diante de mim Me buscar em espírito e em verdade Pois sou eu que sou dos corações E sou eu que ainda ando Ando diante de tudo Porque até a chave do inferno Está na minha mão Glória e aleluia Louvado seja Deus O homem pode fazer a reunião Mas ainda sou eu que decido aqui nesta terra Ainda sou eu que transformo Ainda sou eu que liberto Ainda sou eu que quebro correntes Cadeias, cadeado Ainda sou eu, minha amiga Ainda sou eu que sopro fogo de vida Ainda sou eu que faço até invisível Oh, decante Amanahia Debeixaralamanaia Ei, decante Amanahia Sou decante Amanahia Eita, se proste adiante desse Deus todo poderoso Porque sou eu que visita Ainda sou eu que toco Ainda sou eu que dissato Ainda sou eu, filha minha Que estou no comando Ainda sou no controle Ainda sou eu, Deus que liberto Ei, amante Oh, decante Amanahia Ainda sou eu que escuto a oração do justo Ainda sou eu Ainda sou eu Ainda sou eu que chego no socorro Socorro bem presente Na hora da angústia Na hora da tribulação Oh, na hora que tu acha que tudo acabou Ainda sou eu que faço o decomete Ainda sou eu que visita Ainda sou eu que toco Ainda sou eu que quebranto Ainda sou eu que faço Ainda sou eu que refaço Oh, aleluia Visita o teu povo esta tarde, Pai Derrama do teu poder Derrama da tua autoridade Faz conforme tu queira Faz conforme tu queira, Deus Nas nossas vidas Pois nós nos rendemos Diante de ti, Pai Nós prostamos Porque nós necessitamos Do Senhor, Deus Porque as nossas vidas Sem ti não tem sentido Meu Pai amado Nos firma mais na tua rocha, Deus Nessa rocha inabalável Que é o Senhor, Pai Nos reveste Repreende a fúria do inimigo Sobre as nossas vidas, Pai Aleluia Porque nós queremos é te sentir Sentir esse teu poder A tua presença, Pai Oh, Espírito Santo Abençoa esse programa esta tarde Enche mais e mais A tua filha de poder e autoridade Que ela possa Pelas madrugadas, Pai Se prostar diante de ti Saber que o Senhor Está no controle, Pai Repreende tudo Que não provém Da vida da tua filha, Pai Daz autoridade a ela Vinda de ti Oh, Espírito Santo Daz ousadia a ela Que ela possa Prosseguir Saber que o Senhor É que está diante dela, Pai Indo adiante de tudo, Deus Abençoa a vida da tua filha, Pai Que este programa Deus seja, Pai Para edificar Edificar ela mais e mais E as vidas que entram Necessitamos de ti, meu Deus Oh, Deus Nos ajuda, Pai É assim que eu te agradeço Em nome do teu filho amado Jesus Amém Aleluia Glória Tu és santo Sem dor Aleluia Aleluia Quando Deus fala, tá? Eu sou Deus Falado Aleluia Glória E aí eu pergunto Novamente Tá chorando Por quê? Aleluia Quando o Senhor Diz, tá dito Aleluia Glória 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 Aleluia Jesus Pai, abençoa tua filha Pai, reveste ela Senhor Pai, guarda ela Senhor No teu secreto Pai, cuida Cuida, Senhor Cura as feridas Pai, vem cicatrizar Vem sarar Pai, vem trazer ela Senhor Pra um novo tempo Pai, vem trazer Senhor Luz no olhar dela Pai Alegria nos lábios Senhor Que ela possa te louvar Senhor Em gratidão Enquanto ela te louva Senhor O Senhor Vai refazendo Senhor Os pedacinhos Ó Pai Vai curando A dor Senhor Vai sarando No profundo Onde só o Senhor Esquadrinha e conhece Guarda a casa dela Senhor O netinho dela Senhor A família dela Em nome de Jesus Amém Glória Glória Amém Jesus Irmã André Deus abençoe a sua vida Amado A gente sente tanta paz Quando a gente está perto Assim De pessoas Que nos transmitem Né Uma paz Irmã André Me transmita Essa paz Que Deus te abençoe Muito obrigada Por ter vindo aqui hoje Eu creio que o Senhor Ele sabe a forma de falar Amém E quando nós estamos Na brecha da obediência Ele não nos deixa Né Amém É Sem o discernimento Do que Ele quer falar Nos nossos corações Então que Deus Te abençoe E as portas sempre estão abertas Em nome de Jesus Glória a Deus Amém 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 Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. 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 Pai, guarda a vida dela. Pai, eu louvo a ti, Senhor. Porque o Senhor a livrou, Senhor. O Senhor cuidou dela, Senhor. O Senhor restaurou a sorte e a saúde dela, Senhor. Da casa dela. Pai, para que ela possa profetizar com mais ousadia. Para que ela possa, Senhor. Ser luz, Senhor. Ser fonte, Senhor. De algo que jorra, Senhor, na vida das pessoas Pai, guarda ela, sela o ministério dela, Senhor Em nome de Jesus Senhor, vem dar ela o espírito de ousadia esta tarde Pai, ela já tem, mas vem redobrar, Senhor Vem fazer conforme o teu querer Ela é pequenininha e baixinha, mas o Senhor usa ela, Senhor No atrevimento dela Jesus, faz ela ser atrevida diante de ti, Senhor Para abrir as nossas mentes Para nos ajudar, Senhor, tu marrota o caminho certo Aparecida, deixe Deus te usar da forma que Ele te fez Não queira nem ficar perguntando Por que Deus me usa assim ou não usa do outro jeito Ei, é do jeito que Ele lhe fez É da forma que Ele lhe fez Deixe Ele usar do jeitinho que você é Porque Ele se agrada Quando nós fazemos conforme a vontade e o querer dEle Em nome de Jesus A tua hora chegará A minha também A tua vai chegar A sua hora vai chegar Coloca aqui Quem quer que a sua hora chegue Coloca aqui eu Mas aí pra que a sua hora chegue Você tem que voltar Tem que pegar a rede Lançar no mar de novo Pra ver o milagre do Senhor Amém? Quem quer que a sua hora chegue Coloca aqui eu Coloca aqui eu Eu quero Mas quando você coloca o eu Se lembre que é você que tem que pegar a rede Voltar lá pro mar Lançar Pra que no lugar da sua vergonha O Senhor venha lhe dar dupla honra Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Amém Fica à vontade, amada Só um pouquinho Almeida que não tava nem ligado Aleluia Amém Glória a Deus Amém, minha amada Salve os amados irmãos Com a paz do Senhor Jesus Eu quero louvar a Deus nessa tarde Pela sua vida Missionária Lana Glória a Deus Saudades, viu? Saudades de você O Senhor sabe Que Deus continue te abençoando Te fortalecendo Te dando sabedoria Nesse jeitinho lindo também Que eu acho Quando Deus te usa Que cada um tem um jeito diferente Né? Eu já questionei com o Senhor Sobre isso Deus sabe Eu disse Senhor Eu não queria ser usada dessa forma Porque tem pessoas que não entendem Tem pessoas que não entendem Tem pessoas que não aceitam Mas o Senhor sabe E certa vez Uma certa vez Eu fui pra Uma reunião Na casa da missionária Regicleide Onde todos conhecem, né? O irmão dela Nesse tempo Era até afastado A gente fez uma roda lá Pra fazer oração E ele olhou pra mim E disse assim Não, ele não Olha que ele era afastado Mas Deus usa quem ele quer Ele olhou pra mim E disse Olha, não queira mudar Seja você mesmo Da maneira que você é Não queira mudar Né? E ali eu recebi Aquela palavra Eu disse Amém Jesus Glória a Deus Seja como o Senhor quer Né? E agora O Senhor confirma Né? Através da sua vida Glória a Jesus Amém? Pode deixar Quando você gosta Eu gosto Eu acho tão bom Que Deus continue abençoando A cada um de vocês Amém? Aumente só mais um pouquinho Que Deus continue abençoando A cada um de vocês Nessa tarde Que tem estado aqui conosco Os amados irmãos Do Facebook Do aplicativo Que não nos vê Mas nos escuta Vocês são bem-vindos São bem-aventurados Glória a Deus Os amados queres irmãos Também aqui do Youtube Que estão conosco Que Deus continue Abençoando vocês Amém? Que nunca falte o óleo Sobre a cabeça de vocês Amém? O óleo da graça O óleo do amor O óleo da paciência O óleo da longaminidade Louvado seja o nome do Senhor Amém? Deus abençoe cada um de vocês Poderosamente Eu quero deixar aqui Apenas um versículo Que o Senhor falou comigo Tem falado comigo nesses dias E faz também até parte Também do meu testemunho Que é muito grande Não dá tempo Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Que eu até falei um pouco hoje No pocinho de Jacó Glória a Deus Que fica em Segundas Crônicas Uma passagem muito conhecida Mas o Senhor me chamou muito a atenção No versículo 11 Missionária Lana Que fala assim Eis que nos dão o pago Vindo para lançar-nos fora Da herança que nos fizestes herdar Louvado seja o nome do Senhor Essa palavra Irmãos Ela fala De algo Que o rei Josafá Passou de uma grande perseguição Louvado seja o nome do Senhor Uma grande multidão Vinha contra o rei Josafá Perejar contra ele E a palavra irmão Ela fala Que eles vieram Eles vieram buscar Eles vieram atrás de algo Presta atenção Aleluia Aqui Que o Senhor Já tinha entregado Aleluia Ao povo de Judá Ao rei Josafá Já tinha dado a ele Como herança Louvado seja o nome do Senhor Queridos Quantos Aleluia Quantos de nós Não tem recebido Aleluia Promessas da parte do Senhor Como fala lá em 2 Pedro 1 Aleluia Que o Senhor Ele nos fez Que nós somos participantes De preciosas promessas Mas Aleluia O inimigo das nossas almas Ele não tem ficado satisfeito com isso Ele quer todos os dias Roubar algo Aleluia Que o Senhor Já nos entregou Por herança Como essa palavra fala Essa grande multidão Contra a Josafá Que veio para Aleluia É Colocar medo nele Abalar suas estruturas físicas Porque a Bíblia É bem clara Fala que ele temeu Que ele ficou com medo Mas graças a Deus Que o medo dele Não tirou o foco Do Deus Todo-Poderoso Eu quero te dizer uma coisa Em nome de Jesus Nessa tarde Aleluia Que o medo Que o medo que você Muitas das vezes tem No meio da caminhada No meio de tudo Que você está enfrentando Que está passando Querido Não é pecado não Pecado é você Tirar os olhos Aleluia Daquele Que pode te guardar Daquele que pode Acalmar o teu coração Daquele que pode Guerrear Aleluia A favor da tua história Da tua casa Da tua vida Você não pode Tirar os olhos dele No meio dessa guerra No meio dessa peleja No meio dessa luta No meio dessa batalha Você não pode Tirar o foco De Jesus Apesar do seu medo Que tem abalado As suas estruturas Mental Física Nessa tarde Oh Aleluia A palavra do Senhor Diz Aleluia Lá em Apocalipse 3 11 Guarda o que tens Guarda em nome de Jesus Para que ninguém roube Querido É nessa hora É nessa hora De adversidade Aleluia Que nós somos tentados Ei Nós somos fracos Ser humanos Ser de defeito É nessa hora É nessa hora É nessa hora Aleluia De existir A voltar atrás Daquilo que o Senhor Tem nos prometido Aleluia Quem está entendendo Nessa tarde É nessa hora Aleluia De provação De luta De aprendizado De crescimento espiritual Que o tentador Ele entra em cena Aleluia Aleluia Para tentar Confundir Para tentar Desfazer Tudo aquilo Que Jesus Tem dito Louvado Seja o nome Do Senhor Nessa tarde Não deixa o inimigo Roubar A fé Que foi plantada Ei Foi plantada Uma fé Aí dentro Aleluia Foi plantada Uma semente De fé Aí dentro E ela não tem Que diminuir Não Aleluia Ela não tem Que diminuir Ela tem Que crescer Porque a fé É como uma semente De mostarda E a semente De mostarda Cresce E fica uma árvore Muito bonita Eita Glória Deus É nessa hora Que você é tentada Aleluia Porque cada uma Passa Pela uma luta Pela uma prova Diferente Aleluia Mas nós somos Tentados Muitas das vezes A ficar Paralisados Como tem pessoas Paralisados Aleluia No meio Da luta Da tribulação Em algo Que está vivendo Em algo Que está Passando Louvado seja O nome Do Senhor Eu digo Sabe por que? Porque eu quis Parar Quando eu saí Do hospital Que eu fui Para casa Eu pensava Que estava Tudo bom Aleluia Que ia ficar Tudo beleza Aleluia Mas de repente Aleluia Começou a aparecer As sequelas Aleluia Porque eu não ignoro Irmão Alana Faz parte Aleluia Do ser humano Essa enfermidade Ela é real Ela é real E as sequelas Também Ela é real Ai Existe sim Aleluia Porque elas chegaram A atingir A minha estrutura física Aleluia Avalou A minha estrutura física E foi nessa hora Aleluia De pavor Eu cheguei Irmão A ficar com Síndrome Do pânico Eu cheguei Aí no hospital E a médica Olhar pra mim E disse Não Você não está Com a sua Situração boa Está tudo normal Não tem pressão alta Está tudo bem Com você Aleluia O que você está sentindo É síndrome do pânico Eu vou passar um remédio Pra você E ali eu aceitei Irmão Porque na nossa vida Cabe a nós aceitar As condições Aleluia Ao nosso redor Cabe a nós Quem está entendendo Nessa tarde Cabe a nós Ali eu aceitei Aquele medicamento E quando eu cheguei em casa Eu comecei a tomar E nada resolveu Aleluia Aí é que eu fiquei pior Com aquela ansiedade Com aquele medo Com aquele nervosismo Aleluia Com a minha cabeça atacada Que eu pensava Que eu ia morrer Eu cheguei a perguntar O Senhor Jesus o Senhor Vai me levar Comecei a buscar a Deus Comecei a me humilhar Comecei a me prostrar Diante do Senhor Aleluia E quando eu estava ali Adorando a Deus Ele se revelou pra mim Através da palavra Ele me deu Ele me deu primeiro a Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Lança sobre mim Toda a vossa ansiedade Porque até aqui Eu tenho cuidado De você E no meio Da ansiedade Da tribulação Irmão A gente se esquece A gente se esquece Do cuidado Do Senhor Eu tiro pra mim Irmã Alana Que Eu orar por alguém Que está ansioso Eu não vou resolver A ansiedade dela Se ela não tomar uma atitude O Senhor falou comigo E morte da mim Dentro da palavra Por isso que o Senhor Não deixou Aleluia Eu chamar ninguém Ou falar com ninguém Quando eu estava Com essas crises Não Ele mesmo se revelou Pra mim Através da palavra O Senhor disse Ei O inimigo Ele estava atrás De roubar Irmã Alana A minha confiança A minha fé As minhas promessas Algo que ele tinha prometido Pra mim Ele queria roubar Por isso que o Senhor Diz vigiar E ser sóbrio Porque o inimigo Está ao vosso Derredor Bramindo Como leão Procurando A quem possa Tragar Destruir Paralisar Enfraquecer Quem está entendendo Nessa tarde Adore ao Senhor Por isso Oh meu Deus E quando o Senhor Falou comigo Lance minha filha Sobre mim Eu tenho cuidado Até aqui Aí eu me lembrei Sim Senhor Até lá do hospital Até quando eu entrei Com aquele Aleluia Com aquele Quando eu fiquei Com aquele oxigênio Nos meus narizes Aí eu vim pra casa Aí o Senhor disse Até aqui De lá Até aqui Eu tenho cuidado De você E eu comecei a orar Ora mais Ora mais Busca mais Ao Senhor E sempre Quando vinha Aquelas crises Aleluia Eu dizia Senhor Eu não me conformo O Senhor disse Não se conformeis Com este mundo Senhor Pois eu não me conformo Com essas crises De síndrome do pânico Eu não me conformo Com essa ansiedade Que está acabando Comigo Senhor Não Jesus Eu creio Eu creio Que o Senhor Eu é o restaurador De Israel Eu creio Que o Senhor Vai me restaurar A minha estrutura Que está abalada A minha estrutura Está abalada Senhor A minha paciência Está pouca Mas o Senhor Vai restaurar Minha paciência Vai restaurar Minha estrutura Física Vai restaurar Minha estrutura Emocional O Senhor É o restaurador A tua palavra Diz que o Senhor É restaurador É restaurador Irmão Não foi de uma hora Para outra Que eu fui curada Do síndrome Do pânico E da ansiedade Mas eu não desisti Eu não desisti De buscar Aleluia O adversário Aparecia Aleluia Tentando roubar Minha confiança Mas eu disse Eu creio No meu Deus Eu creio No restaurador O restaurador Está aqui Nessa tarde Aleluia Ele está aqui Nessa tarde Para restaurar Aleluia A tua estrutura A tua estrutura Física E mental Recebe Nessa tarde Recebe Nessa tarde Recebe Nessa tarde Aleluia Ele é poderoso Para restaurar Você que está Cansado Você que está Sobrecarregado Ei O restaurador Está aqui O restaurador Está aqui Ele veio Para tomar Algo que ele Já tinha Me dado Ele quer Destruir A tua casa Ele quer Roubar A paz Da tua casa Ele quer Roubar A comunhão Da tua casa Do teu casamento Ele quer Roubar Aleluia A paz Aleluia Da tua família Ele quer Roubar Mas você Não vai Se conformar Diga aí Diga Diga Eu não me Conformo Como é que eu não me Conformo É acreditando É acreditando É me lançando Lançar 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 É me lançando Sobre ele Porque até aqui Ele tem Cuidado E vai Continuar Cuidando Porque ele É Deus Zeloso Abraça Nessa tarde Esse Deus Zeloso Chama Presença Raba Canta Raba Xéria Chama Presença Deste Deus Zeloso Porque o favor Está aqui O favor Está aqui A graça Está aqui Ele Constrói O que o inimigo Está tentando Destruir Que é a tua estrutura Emocional Ele Reconstrói Ele Reconstrói Oh E pra glória do Senhor Não demorou Muito tempo Irmã Lana Não Porque existem Coisas na nossa vida Que é processos Que é processo E a gente tem que Entrar no processo Aceitar E se envolver Com o Deus Do processo Tem que se envolver Com Ele E hoje Eu falo Como o Davi Falou no Salmo 34 Hoje eu falo Isso Ansiedade Irmã Não tem cura Vai fazer Cinco anos Dez anos Tem Minha filha Tem Traga esperança O que pode te dar Aleluia Traga memória O que pode te dar Esperança Na hora desse pavor Ansiedade Não tem cura Tem sim Eu sei que o Senhor Deixou O psicólogo O ser humano Sim o Senhor Deixou Mas o psicólogo Dos psicólogos É Jesus De Nazaré Aleluia Quando eu contei Uma irmã Que ela é muito íntima Minha O que eu estava Sentindo Aleluia Ela disse Irmã Tem gente Que precisa Até de psicólogo Minha irmã Eu não me conformo Com esse negócio Eu sei que Aleluia Jesus deixou O homem Eu respeito Eu não vou Passar uma hora Amandas Choria Eu não vou Passar duas horas De frente Um homem De barro Como eu Que não conhece E que não tem intimidade Com meu Deus O momento Aleluia Porque tem gente Que passa conversando Com psicólogo Uma hora Duas horas Eu não sei Mas esse tempo Que eu vou Estar ali Cada um Verve como quer Do jeito que quer Tem gente Que hoje Hoje Vai para psicóloga Fazer bem cinco anos Dez anos Aleluia E ainda não Não foi restaurada E nem foi curada Mas o negócio Com Jesus É diferente Eu sou testemunha Viva disso Ele sabe Aleluia Eu disse Eu não vou Passar uma hora Conversando com Psicólogo Não Eu vou Entrar no meu quarto Eu vou Trancar minha porta E eu vou Conversar com Aquele Que me fez Aleluia Ele disse Haja Mas Haja Terra Não Mas ele Aleluia Ele me fez Com as suas mãos Morra Com as suas mãos Lindas Com as suas mãos Santas Ele me fez O pai O filho O espírito Santo Ele me fez Eu vou Conversar Eu vou Falar Eu vou Me humilhar Com aquele Que me fez E o senhor Disse a mim Se humilhavos Debaixo Da mão Potente Do senhor Se humilhavos Debaixo Da mão Potente Do senhor Que ao seu Tempo Ele Vos Exaltará A médica Olhou pra mim Disse assim Em que eu só ia Movimentar Os meus pulmões Depois de Três meses Eu disse Senhor Eu respeito O médico Eu respeito O médico Porque foi o senhor Quem deixou Foi o senhor Foi quem fez Mas a última palavra Vem do senhor A última palavra Vem do senhor Será que você pode Adorar a Deus Nessa tarde A última palavra Vem do senhor Eu respeito Eu me encalei Quando ela falou Aquilo Eu disse amém Doutora Com todo respeito Porque eu respeito A medicina E nós precisamos Da medicina Mas o nosso Deus vai muito Além Irmã Alana Viu Nosso Deus Vai além Da medicina Tem gente Que fala assim Jesus Ele confunde A medicina Eu não concordo Cada um concorda Com quem quiser Ele não vai confundir Aquilo que ele deixou Ele não vai confundir Aquilo que ele deixou Não Jesus não confunde Medicina O correto é Ele vai além Por que? Porque ele é infinito Ele é infinito Ele vai além Da medicina Ele vai além Do que ele criou Do que ele deixou Ele vai além Amados Pode acreditar Como existe um Deus No céu Ela disse Depois de três meses Porque ela viu Como Aleluia Como médica Como é que estava O meu pulmão Como é que estava O meu estado Como ser humano Mas antes de dois meses Missionária Lana Antes O Senhor me levantou Como ele me disse Se humilhar Se humilhe debaixo da minha mão Porque ao meu tempo Aleluia Eu lhe exaltarei Eu lhe levantarei E assim ele fez Missionária Ele me curou Da síndrome do pânico Eu não sinto mais Nada Aleluia Eu orei como Davi Eu busquei O Senhor Salmo 34 E ele me livrou De todos Os meus temores Salmo 34 Versículo 3 Se eu não me engano Eu busquei O Senhor Querido Aleluia A vitória está na busca Você topa? A vitória está na busca A vitória está no se lançar Missionária Lana A vitória está no mergulhar No oceano do Espírito A vitória está em buscar Ao Senhor A vitória está Em prossegui-lo Em conhecê-lo Pode saltar a missionária Aleluia Louvou Vou sobreviver A vitória está no se lançar O Senhor A vitória está no se lançar A vitória está no se lançar Legenda Adriana Zanotto 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 Nem era pra você estar aqui quando eu me lembro disso Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E ele tem cumprido E ele tem cumprido Lembra de onde você chegou E aonde que você chegou Eu sinto ele tem cumprido Lembra de todos E os livramentos Ele tem cumprido Que vai acontecer Que vai acontecer O Deus restaurador Ele, ele curou, ele curou, ele curou, ele curou Física, missionária Alana Ele me curou Ele me curou Ele me curou E Ele vai te curar Receba a cura física nessa tarde Receba a cura emocional Ei, cura emocional Nessa tarde, aleluia Tem estrutura abalada Nessa tarde, aleluia Pelo momento que está vivendo Mas eu quero te dizer nessa tarde Com a autoridade que o Senhor me dá Não pense que Deus te esqueceu Por causa disso Não pense que o Senhor não está te vendo Por causa disso, Ele está te vendo Os olhos do Senhor Estão sobre você Apenas continue Se lançando Se lançando Se lançando Confiando, não deixe o inimigo Roubar a tua fé Não deixe o inimigo roubar a tua paz Não deixe o inimigo roubar a tua confiança Não deixe Ele roubar as tuas promessas Porque o Senhor já te deu no mundo espiritual As tuas promessas estão escondidas no Senhor Ele apenas está te preparando Para chegar na tua mão e na tua vida Você crê nessa tarde Em nome de Jesus O Deus que cura está aqui Eu sou testemunha viva Ele me curou De todas as sequelas Da Covid-19 Ele me curou Aleluia Havia momentos dentro da minha casa Que eu não conseguia nem andar Que eu era direto deitada Meu marido que me acompanhou Que sabe que ficou ali comigo Sofrendo comigo Meu marido Tem hora que eu me deitava A crise era tão grande Que eu me deitava Meus pés ficavam brancos Parecia que eu ia morrer Aleluia Mas Ele me curou Ele me curou Ele me curou E vai curar você também Apenas continue se lançando Sobre o nosso amado Amém? Deus abençoe Oh! E sara-me E sara-arei Confiarei Esperarei Sara-me e sara-arei Senhor, eu confio em Ti Salve-me, salve-me e salharei Confiarei, esperarei Salve-me, Senhor, e salharei Confiarei, esperarei Salve-me, salharei Quero dar muitos frutos pra o Senhor Aleluia! Eu quero dar muitos frutos pra o Senhor Aleluia! Aleluia! Pai, em nome de Jesus Aleluia! Senhor, obrigada porque o Senhor está aqui Missionária, Deus abençoe a sua vida, a sua história, o seu ministério Pai, obrigada, Senhor, pelo testemunho vivo Porque é assim, Senhor, que nós conseguimos estar de pé Quando o Senhor faz da nossa vida Pai, obrigada por este dia Pai, obrigada por este propósito Pai, obrigada porque o Senhor é o mesmo Pai, vencerá, Senhor, os Teus filhos Pai, vem dar fé, ânimo, vida, vigor Pai, que eles possam olhar tão somente pra Ti Que nós possamos olhar tão somente pra Ti Ouvir, ter sensibilidade Ah, Deus, vem nos dar sensibilidade para ouvir a Tua voz Para entender, Senhor, o que é que o Senhor está querendo falar Pai, vem colocar, Senhor, uma blindagem nos nossos ouvidos espirituais Pai, para que o inimigo não roube, Senhor Para que o inimigo não engane, Senhor Para que o inimigo não usurpe, ó Pai E queira levar as nossas promessas Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós tomamos posse das nossas promessas Pai, nós declaramos que nós tomamos posse, Senhor, da terra prometida Pai, nós declaramos, Senhor, e tomamos posse Do que o Senhor já nos entregou Pai, nós vamos ficar de pé Pai, nós vamos nos levantar, Pai Para ouvir, obedecer, Senhor E com ousadia, ó Pai Seguir na direção que o Senhor nos mostrou Pai, abençoa os Teus filhos, as casas Pai, os planos e projetos dos Teus filhos Em nome de Jesus Para você que está aí e quer restaurar a sua aliança com o Senhor Coloque aqui, eu Quer que Deus lhe sare por completo? É tempo de voltar aos caminhos do Senhor Ele sabe quando a gente está, né? Nos processos E Ele diz assim, se arrependa, muda de rota Toma uma decisão nova E eu saro por completo Você quer restaurar a sua aliança com o Senhor Você quer entregar a sua vida O Senhor coloca aqui, eu Amém? Enquanto você coloca eu aqui Glória Hoje o Senhor fala de cura De sara Aleluia Claudiene, Deus te abençoe Quer restaurar a sua aliança com o Senhor Coloque aqui, eu Aleluia Aleluia Glória 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 Vai colocando aqui Porque o Senhor quer te sara por completo Para que você sare Como diz esse louvor Confia Eu vou confiar Eu vou esperar Porque o Senhor me sara Para que eu Seja enviada para sara Eu creio o Senhor E aqui nós estamos, Senhor Porque nós cremos nos Teus propósitos Coloque aqui, eu Quer restaurar o seu caminho Precisa de cura Restaura Coloca-se no altar do Senhor E assim Ele fará Amém? Oh, aleluia Coloque aqui, eu Que nós vamos orar por você Pai, diante das pessoas que estão aqui Muitas pessoas dizendo eu Pai, vai adiante delas, Senhor Abrindo a mente e a visão Descortinando o Senhor Que elas não veem Oh Pai, vem colocar um novo tempo, Senhor Um novo posicionamento na vida dos Teus filhos Que eles recebam a cura por completo Para que possa, Senhor, estar de pé Para que possam ser enviados como missionários Para que possam ser enviados como luz Para que possam ser enviados, Senhor Com o propósito do Senhor Em nome de Jesus Oh, aleluia Creia que a obra que Deus começa Ele termina Ele vai e estará por completo Porque os frutos você vai dar ao Senhor Em nome de Jesus Amém? Pessoal aqui do Facebook Muito boa noite Estamos encerrando mais um programa Identidade Cristã Que Deus te abençoe e te guarde Só vou solicitar para quem estiver aqui Vou colocar Lá no meu YouTube Eu comecei o nome de uma série chamada Floresceu O Senhor colocou isso nesse tempo A lana é tempo de florescer Então, se você quiser acompanhar essa série Eu vou colocar aqui Amém? Você ainda coloca eu aqui Amém? Deus está vendo Para você Se você quiser acompanhar Você se inscreve lá no YouTube Com mensagens diárias Sobre florescer Sobre cura interior Ensinos Amém? De direção para a sua vida E para a sua história Beijos e até mais Em nome de Jesus